salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida eu quero estar apresentando a sua vida a deus você que está com seu casamento o seu relacionamento perdido você está sofrendo ataques em sua vida conjugal você que não sabe mais o que fazer deus vai te visitar deus vai recuperar o seu casamento a sua casa a sua vida em nome do senhor jesus tudo que está dando errado dentro do seu casamento se foi obras malignas feita contra o seu relacionamento para ele não dar certo para amarrar os seus caminhos a sua vida sentimental eu vou estar orando pela sua vida eu vou apresentar a sua casa a deus deus vai entrar com seu poder vai tirar todas as obras que amarram que seguram a sua casa o seu relacionamento o seu casamento o seu noivado o seu namoro em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação e se encontra em primeiro aos coríntios capítulo de número 7 a partir do versículo de número 12 que diz assim a palavra do senhor mas aos outros digo eu não o senhor se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele não a deixe e se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em quem habitar com ela não o deixe porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido de outra sorte os nossos filhos seriam imundos mas agora são santos amém e amém quando Paulo ele está dizendo para igreja de corinto ele está falando não o senhor ele tá uma recomendação que a mulher que tem um marido descrente não deixe o marido que o marido que tem a mulher descrente o marido não não deixe a sua esposa porque o marido que busca a deus santifica a sua casa a mulher que busca a deus santifica a sua casa os seus filhos então se você busca a deus que tem tomado prejuízos no seu casamento no seu relacionamento é a esposa ou marido se você buscando a deus você consegue santificar sua casa você consegue santificar a sua vida você consegue santificar os seus filhos você consegue trazer a bênção de deus para dentro do seu relacionamento para dentro da sua casa tudo que o inimigo tem colocado a sua mão tudo que o inimigo tem trabalhado contra a sua vida obras malignas para destruir para aniquilar o seu casamento o seu relacionamento deus vai dar restauração deus vai dar restauração deus vai entrar com a providência através da sua vida deus vai santificar a sua casa a presença de deus vai tirar tudo que atrapalha o seu relacionamento no poder e deus vai ser autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância a comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que está sofrendo em seu relacionamento esta pessoa deus que tem sofrido em seu casamento esta pessoa pai que de um tempo para cá não sabe o que aconteceu as coisas tem se levantado para destruir o seu relacionamento pai vai passando com teu poder vai passando deus contunção vai tirando pai tudo que atrapalha a tudo que segura este casamento e tenta destruir esta casa a vida deste casal em nome do senhor jesus pai abençoe o marido abençoe deus este relacionamento pai tire tudo que tenta atrapalhar esta aliança deus que o senhor vai colocando pai os seus anjos em volta desta casa deste relacionamento vai tirando deus todos os dados inflamados pelo inimigo pai toda obra apresentada para desfazer este casamento este namoro este relacionamento este noivado este noivado caia por terra agora vai saindo você que tem entrado sobre o relacionamento desta pessoa para destruir este casal eu te repreendo agora bate em retirada vai caindo por terra vai saindo da sua família vai saindo da casa vai pegando toda a imundiça que você tem colocado sobre a vida deste casal toda a perturbação que você tem colocado na vida deste homem na vida desta mulher eu repreendo agora vai saindo espírito 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 de destruição espírito de pomba gira de sedução eu te repreendo sai vai embora em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus neste instante neste momento a cada pedido de oração que o senhor visita deus a vida deste homem a vida desta mulher que o senhor deus vai pegando a cada petição a cada causa em suas mãos vai restaurando deus a casa a família vai tirando deus todo impedimento tudo que se levanta contra para destruir esta vida aqui nos comentários tudo que tenta pai inflamar este casamento que o senhor deus tire agora toda a perturbação deste relacionamento apresentado este noivado este namoro que está aqui nos comentários que o senhor deus tire tudo que está assolando toda interferência maligna sobre o relacionamento apresentado aqui nos comentários em nome do senhor jesus que a tua paz que o teu espírito santo que a tua benignidade que a tua vontade paz esteja deus sobre estas pessoas aqui apresentada no comentário em nome do senhor jesus pai que o senhor deus de paz que o senhor deus traga alegria de volta sobre a vida deste casal que o senhor deus jesus coloque pai tudo por terra que tem se levantado contra que o senhor ponha a restauração que o senhor restaure o amor que o senhor restaure a fidelidade que o senhor restaure pai a comunhão deste casal deste relacionamento deste casamento em nome do senhor em nome do senhor jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus passou com teu poder sobre o teu relacionamento sobre a tua vida vida busque a Deus busque a presença de Deus e você vai ver que a tua vida o teu casamento o teu relacionamento noivado namoro vai ser uma benção Deus vai trabalhar e restaurar de uma vez por todas o inferno não vai ter poder para destruir a sua comunhão o seu relacionamento em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração e Deus te abençoe Amém.